E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Miscrated. Bom, hoje eu tô jogando sozinho aqui, é bem difícil eu jogar sozinho, já que o clã é um pouco grande, sempre tem alguém jogando e a gente acaba jogando junto. Mas hoje eu resolvi trazer esse... Cara, já não dá pra enxergar quase nada, velho. Hoje eu resolvi trazer esse vídeo comigo jogando sozinho pra conseguir conversar um pouco mais com vocês e tal, pra falar um pouco mais, né cara? Caramba, eu tô testando loot. Eu tô aqui naquele bairro que fica ao lado de Pinecrest, seguindo a Ponte de Ferro. Esse lado aqui ele não tem nome, porém ele pertence a Pinecrest, cara, ó. Tem item aqui dentro. Deixa eu ver... Não, fica com a calça que eu tô mesmo. Ele pertence a Pinecrest, porém não tem nome. Cada pessoa chama de uma coisa, tem gente que chama de Los Santos por causa da Silva, o nosso clã chama de outro nome. E, cara, bom, pra quem não conhece, eu sei que tem muita gente que tá começando o game agora. Então, esses vídeos que eu fizer sozinho, eu vou tentar ser um pouco mais informativo, falar mais sobre as coisas do jogo. Pra ajudar a galera aí que tá começando. Eu sempre respondo muitas perguntas que o pessoal faz lá na página do Miss Quinture de Brasil. Aproveitando, se você não curtiu a página ainda, procura lá no Facebook. Na verdade, o link vai tá aí na descrição, né, cara? Onde é que eu tô com a minha cabeça. E qualquer dúvida que vocês tiverem relacionadas ao game, cara, a gente ajuda lá. Até quando tem problema de arquivo, essas coisas, a gente dá um help, mas nós não somos os desenvolvedores, não somos o técnico do Miss Quinture de Brasil. Então, tipo, se você chegar lá com uma configuração e perguntar se roda, eu vou falar pra você, cara. É difícil, velho. Tem que analisar muitas coisas. O Pet 37, eles estão otimizando o game inteiro, como eu fiz dois vídeos, um que o Bedin me ajudou. E, cara, parece que vai ajudar bastante gente. Teve um cara que tava falando que nesse patch não conseguia jogar. Ele atualizou pro Experimental pra ver se rodava. E, tipo, mesmo rodando com FPS baixo, assim, ele conseguiu jogar e ficou super feliz, cara. Então, tipo, o Pet 37 realmente deve ajudar muita gente. Isso porque tava no Experimental ainda. Nem saiu, nem foi lançado, o Pet já tá ajudando. Mas uma coisa que eu notei quando eu abri os servidores, né? Na verdade, eu acho que era um servidor só pra teste com 50 pessoas. Cara, tinha muita pouca gente testando. E, assim, se tem pouca gente testando, como é que os caras vão coletar dados, né? Então, eu queria pedir pra galera que tem um pouco mais de tempo e puder, baixe o Experimental. Sempre que ele estiver online, desculpa. E, cara, teste, joga um pouco lá. Eu, no caso, eu fiz o backup do Experimental e o backup da versão normal do jogo. Aí, quando eu quero ir pro Experimental, eu só recupero o backup e já era, cara. Faço isso rapidão. Às vezes, atualizo uma coisinha ou outra, mas é coisa rápida. E, meu, ajuda os caras, ajuda a gente. O mapa tá crescendo, né? Eles adicionaram o Hayward City, que, na verdade, é Hayward Valley, né? Que é um vale. E, pô, preciso de mais players, né? Às vezes, você anda um tanto bom aqui no Miscrated e não encontra a galera. Só nos points mesmo, que é Pinecrest, às vezes Brightmoor, agora a Cidade Nova, né? Ah, tá, tá quietinho. Às vezes, eu ouço o zumbi fazer uns barulhos, cara. Eu já acho que ele tá correndo atrás de alguém. Deixa eu ver... Não tem nada... Então, pra galera que tá começando, cara... Veja bem o servidor que você tá. Pra ver se não é um servidor que fica só de dia, ou se é um servidor oficial que tem ciclo noturno. Pra você não jogar sua lanterna fora, caso o servidor fique de noite. Porque você não vai conseguir enxergar muita coisa e... Cara, você não vai conseguir enxergar nada pra lutear, na verdade. Eu tô no servidor aqui que... Ele faz o ciclo de noite, né? Porém, a noite é bem rápida, então você tem... É servidor privado, não é oficial. Mas você tem escolha de servidores aí, caso você goste de jogar à noite, mas não queira ficar tanto tempo de noite, né? Eu acho que esse servidor deve ficar no máximo uma hora de noite, e o resto... Sei lá, umas três horas de dia, alguma coisa assim. Então, pra quem curte aí um PVPzinho rápido de noite, como eu... É... Ajuda pra caramba, cara. Outra coisa que eu queria falar com vocês também é sobre o pedido do servidor oficial... Eita, mutante, cara. Fica aí na sua de... Ah, não. Na moral, não tem nada pra me defender. Sobre o pedido do servidor oficial que tá lá na página do Miss Created. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês também. Ah, cara. Sério que você vai vir? Vai vir não, né? É. Vamos ver até agora. Ah... Eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem curtindo o post. E esse post, ele tá servindo mais como um abaixo-assinado aí pra gente apresentar pros desenvolvedores. Eu tô querendo juntar 200 curtidas nesse post. Eu acho que não é muita coisa. Já que na página a gente tem mais de 2 mil curtidas. Tem mais de 2 mil pessoas vendo, né? Que tem a possibilidade de ver o post. E, cara, pra gente tentar pegar um servidor oficial pra gente. Acho que a galera tá cansada já de abrir servidor, montar base. Aí o servidor vai cair sem motivo nenhum. Então, o servidor oficial com ping bom seria muito foda, cara, pra galera. Tem gente que não tem a internet tão boa, né? Quanto, acredito que é a maioria. E, cara, o ping menor faz muita diferença. Eu tinha... Eu jogava com um cara que a internet dele era rádio. E, tipo, tinha dia que ele conseguia jogar. Ah, tinha dia que ele não conseguia. E se o ping fosse BR, né? Se o ping fosse baixo. Cara, eu tenho certeza que ele conseguiria jogar muito... Conseguiria jogar, mas sem problemas, né? Sem tantos problemas, pelo menos. Eu acho que, pelo público que nós temos aqui no Brasil, que gosta e joga o jogo, né? A gente merece aí o servidor pra gente, cara. Ah, não, cara. Esse daqui é o zumbi novo. Ah, eu tenho uma hatchet. Tem, tem. Vem cá, então, subiu. Eita. Alô. Meio demorado, hein? Deixa eu ver. Ah, então, pra quem tá começando, os mutantes agora, nessa versão, né? A partir do patch 36, eles começaram a dropar ítems. Não é nada demais, assim. Não vai ser uma arma. Eu nunca achei munição, então não sei se dropa. Eu acredito que não. Vamos fazer de show. Mas, ah, dropa comida, mapa do jogo, caso você esteja bastante perdido aí, o mapa ajuda você. O mapa não vai mostrar a sua localização exata, tá? Não é mapa que nem GTA. Mas, ah, vai mostrar o mapa e você vai se localizando. Aí, com o tempo, com o tempo você vai aprendendo. E aprende, cara. Eu decorei o mapa do DayZ, que é muito maior do que esse daqui. Tem muita gente que já decorou o mapa de arma 3, que é gigantesco também. Tenho certeza que vocês vão, com o tempo, aí, decorar esse daqui, cara. O Nipidrink. Cara, eu não acho uma arma aqui que tá acontecendo. Bom, vamos tentar achar uma arma. Eu vou terminar de lutear esse bairro aqui. Ah, só pra mostrar, galera. Cara, aqui no meio desse bairro ele tem uma rotatória que, às vezes, a galera spawna aqui perto e chega aqui e fala, ah, tô numa rotatória, em umas casas aqui e tal, no meio de uma floresta. Aí, geralmente, é esse lugar aqui, cara. Que fica bem no meio do bairro. Então, tem a rotatória aqui com os carros queimados e umas 3, 4 casas de 2 andares, 3 andares em volta dela. Deixa eu lutear aqui também que eu não vim, meu. Ó, tem comida pra caramba. Cara, eu tô achando muita comida pra um servidor cheio. Não sei onde que a galera se concentra pro PVP no servidor, já que cada servidor também é um lugar. Tem servidor que você entra, que a maioria tá na cidade nova, a maioria tem, tem outro que a grande maioria ainda fica em Pinecrest, Sutan e tal. E... Deixa eu ver. Uma calça branca. Mais comida, cara. O que que eu faço com mais comida? Bom, galera, vamos tentar achar a arma aí e ver o que que a gente encontra ali no centro de Pinecrest, meu. Hello, man. Good morning. You need to fix up yourself. Come on. Oh, shit. What the fuck? Stop. Don't shoot, man. Don't shoot! Caraca, os caras estavam armados, eu nem vi, mano. Achei que era mais peladinho, correndo. Puta, eu vou ter que ir pra... Nossa. Fudeu. Tem que sair da vista do cara, velho, senão ele vai atirar em mim. Pássio. Oh, velho. Ah, filha da mãe. Tá põendo atrás de outro cara e eu passei por ele. Você é doido, cara. 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 Capaz desses caras virem atrás de mim, meu. Vou ter que achar uma arma rápido aqui agora pra tentar me defender, senão eu tô... Cara, eu tô na roça. Na moral. Eita. Deixa a bicicleta e vambora, galera. Vambora! Tô indo em direção agora ao trailer park, que fica do lado esquerdo também de Pine Crash, se você tiver em Pine, né? Logicamente. E... Cara, geralmente aqui spawna bastante arma, então se você estiver precisando... O... Cara, eu passei os trailers. Não. Ah, tá aqui. Nossa, eu tava vendo muito no contorno. Bom, esse daqui é o trailer park, então se você spawnar aqui perto também, esse é o nome. Você vai estar pertinho de Pine Crash, é só atravessar o rio ali que você vai estar em Pine Crash Derby, que é onde tem um casarão branco lá e tal, que... que tem gente que falava que era delegacia, mas só tem uma delegacia no jogo, que é na Cidade Nova. Vamos lá, cara. Vamos tentar achar alguma coisa que boa. Nada. Puts, cara, eu quero uma arminha só. Vamos lá, game. Me ajuda. Aí sim, galera. Achei uma Westland.22. E... Cara, vamos lá ver se os caras estão por ali ainda. Esses caras são loucos, velho. Quer vir atirando desse jeito em mim, mano. Vamos ver se a gente consegue achar eles antes que eles achem a gente. Eles estavam correndo lá pra onde a gente estava mesmo, correndo atrás de alguém, sei lá quem. E, cara, vamos tentar ver se a gente acha o rastro dos caras. Olha um zumbi ali, velho. Correu alguém pra cá recentemente. Olha lá, cara. Esse jogo não é muito bom pra achar rastro assim, mas algumas coisas te ajudam. Tipo, o Mutante. Tá vindo pra direção pra cá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Se eu não achar, a gente vai pra centro de Panicast mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Achei, cara. Ah, filhos da mãe, velho. Peraí, essa camiseta azul vai me ferrar. Essa camiseta azul aqui dá pra ver de muito longe marcando, velho. Cara, eu não acerto um tiro daqui nem fudendo. Ah, o cara foi tomar água e tá voltando, velho. Olha lá. Putz, os caras tão vindo pra cá, velho. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Eu podia tentar subir aqui e pegar um de frente. Vai ser muito difícil acertar um headshot, já que eles vão estar correndo pra essa direção. Mas, quem sabe. Espero que o meu amigo não tenha ficado pra trás, porque eu só enxerguei o de vermelho, cara. Bom, vou continuar seguindo aqui, velho. Opa. Foi do outro lado do rio. Sabia que o cara ia vir olhar. Mudar de posição aqui e tentar pegar por cima, cara. Com essa land é complicado. Ela é uma arma que demora um pouco pra tirar e ela não tem um tiro muito forte. Tem que ser... Se você quiser pegar mesmo, assim, tem que ser na cabeça. E, cara, enfrentar dois, assim, com essa lente... Não é pra mim, velho. Da silver que gosta de jogar com sarma pra caramba, cara. Comigo não dá muito certo, não. Ó. Ali, ali, ali. Merda, cara. Não pegou na cabeça, foi pra cima. Ah, cara. Eu mirei na cabeça certinho, velho. A bala subiu. Subiu não, né? Merda, cara. Eu vou ter que dar o jeito de dar a volta nesses caras agora. Filho da puta, velho. Ah, não, não, não. Ah. Um já foi. Ah, não, não, não. Ah, cara. Eu fiquei na visão do cara, velho. Eu achei que não tava, mano. Fazer o quê, né, galera? A gente vai acostumando a jogar sozinho aí também, mano. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado a você que curte, comenta e compartilha todos os vídeos. Não esquece do link que eu vou deixar aí na descrição da página do Miscoito de Brasil. E do post pra você estar apoiando o nosso pedido pra um servidor oficial. E, galera, até o próximo vídeo. Ah, não, não. Ah, não, cara. Não, não. Sai da minha cola. Sai, sai. Sai. É o cara da serra elétrica, velho. Ah, não, não. Ah, não, cara. Que burro que eu fui. Achei que ele ia dar a volta.